Fala galera do canal Barubi de Brasil, eu aqui mais uma vez o Tio Lima trazendo mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mito russo, né? Alexander Fedorov ou Alex Fedorov como muita gente chama o cara que realmente assustou o Rony Coleman lá por volta do ano de 2003 e também em 2004 infelizmente é um atleta que acabou tendo a carreira parada um tanto quanto precoce mas que depois também repôs o shape e voltou a competir aí por volta de 2014 então é isso aí, vamos falar sobre o russo que chegou impressionando muito aí e estremeceu até o rei Rony Coleman, beleza? Então é isso aí, vamos lá antes de começar o vídeo galera, já gostaria de passar para vocês o contato dos AES que eu estou utilizando agora são muito bons, realmente já foi por indicação, eu não fecho parceria com ninguém que eu não conheço a gente sempre recebe propostas, inclusive propostas em dinheiro e eu particularmente eu prefiro não receber nada e passar um relato fiel para vocês, né? então está aqui o contato, né? Para quem faz a utilização ou pretende fazer, já pega o contato aí e galera, qualquer problema que vocês tiverem, eu faço questão que vocês falem comigo por mensagem, direct no Instagram, porque eu sei que são pessoas de confiança que está à frente da marca então se você faz ou pretende fazer, pega o contato aqui e é isso aí, sem muita enrolação, bora lá para o vídeo galera, quem acompanhou aí o bodybuilding há muitos anos atrás, de 2003, 2002 para cá, como eu viu aí a ascensão de um mito russo gigantesco, o cara tinha um físico muito impressionante depois perdeu tudo, ficou com esse shape aqui, né? Em 2014, como vocês podem ver, em 2014 já se liga no shape que o mano já colocou, né? Então está aqui o shape também de 2015, esse é o russo Alexander Fedorov o cara que realmente estremeceu o Rony Coleman, esse sim pode-se falar que realmente assustou o Rony Coleman Alexander Fedorov acabou não participando aí do Mr. Olympia na época de ascensão, né? mas em algumas competições ele ficou, né? Em segundo lugar, perdendo apenas por Rony Coleman e em um outro, em terceiro lugar, perdendo por Rony e por Jay isso, né? Com a idade muito precoce, né? Como eu falei para vocês, quem viu aí a sessão desse monstro aí ficou impressionado, era um cara que era cotado para ser Mr. Olympia eu sei que muita gente é cotado para ser Mr. Olympia, mas vejam o shape desse cara aqui e acreditem, esse cara, na verdade eu acho que nessa foto aqui ele deveria ter menos de 25 anos de idade né? Vejam o shape do cara que realmente é um shape muito impressionante ele teve um problema, acabou tendo uma ruptura do peitoral e isso atrapalhou demais a carreira dele atrapalhou essa questão de pegar boas colocações e eu creio que foi isso que acabou fazendo com que ele se desmotivasse e parasse de competir, parasse de treinar, inclusive perdendo todo o shape e voltando aí no ano de 2014 a treinar e até competir também como vocês podem ver, ó, isso aqui é Alexander Fedorov no ano de 2015 né? Do lado do Kai Greene, que ainda era o Kai Greene mas saca o tamanho da braceta do mano, né? então é um cara que realmente era gigantesco, né? O Alexander Fedorov ele é cotado para ter 60 cm de braço tem a medida do cara em 60 cm de braço não em off-season como a maioria mede mas em pré-contest com um BF muito baixo e isso faz com que ele acaba perdendo volume a maioria dos caras, por exemplo, uma vez eu vi Rony Coleman medindo o braço deu 64, porém ele estava no off e aqueles off do Rony Coleman então só por aí a gente já tira que o Alexander Fedorov era realmente um dos maiores freaks de toda a história como eu falei para vocês, está aqui a medida dos 60 cm de braço do Alexander Fedorov, né? um cara excepcional, gigantesco o cara já aqui, ó, 2015 para o cara que perdeu todo o shape e voltar a recuperar e ainda ficar impressionante como ele ficou, cara é muito raro, né? agora aqui, né? Alexander Fedorov um pouco mais novo olha a diferença do Alex para o Jay Cutler levando em consideração que aqui ainda era Jay Cutler competidor não era Jay Cutler aposentado como muita gente faz comparação hoje com o Jay Cutler mas o cara já se aposentou há um bom tempo veio aqui, ó, uma competição Alexander Fedorov sendo confrontado com o Jay Cutler o cara é muito grande, realmente se não fosse esse peitoral dele aqui rompido sem dúvida ele venceria o Jay, né? mas na competição que ele participou ele acabou ficando atrás do Jay Cutler do Jay Cutler e do Rony Coleman né? e lembrem Rony Coleman em 2004 na verdade também em 2003 ele competiu contra o Rony Coleman de igual para igual em 2003 e também em 2004 essa aqui foi a competição em que o Alexander Fedorov ficou em segundo e o Rony Coleman ficou em primeiro olha o tamanho do Rony Coleman então só por aí você já tira com o mano russo era realmente gigantesco tá aqui, né? a competição se eu não me engano é o Grand Prix da Rússia é isso mesmo, é o Grand Prix da Rússia né? o Alexander Fedorov já com o peitoral rompido pegou segundo lugar esse aqui foi o de 2004 contra o Rony Coleman que é lógico o Rony Coleman é gigantesco mas pássima aí galera aqui o Rony Coleman tinha 40 anos de idade Alexander Fedorov 26 anos de idade então não tem nem como a gente querer comparar a densidade até o volume, né? o Alexander Fedorov tem uma estrutura bem compatível ao Rony Coleman talvez fosse até maior que a estrutura do Rony Coleman o Alexander Fedorov tinha 1,85m e os recordes dele são peso em competição 128kg e em off-season 145kg né? então não era pra qualquer um como eu falei pra vocês 60cm de braço tem até a medida aí e 82cm de coxa né? pra um cara de 26 anos cara, o cara era um mestre, né? do volume o cara realmente chegou impressionando e esse sim como eu falei pra vocês assustou o Rony Coleman porque Rony Coleman com 40 anos a gente sabe que o desenvolvimento pra essa idade é muito menor do que pra um cara de 26 né? então o Alexander Fedorov chegou realmente impressionando muita gente já contava ele pra Mr. Olympia teve esses problemas que eu particularmente achava que ele não conseguiria ser Mr. Olympia por conta desse peitoral rompido isso atrapalha bastante se a gente for fazer uma comparação e ver que isso é um menino de 26 anos de idade cara tem nem como nem como exigir mais do cara né? o Alexander Fedorov nessa competição aqui que foi em 2004 perdeu só pro Rony Coleman né? como vocês podem ver ó o volume muito compatível o Alexander Fedorov tinha uma densidade muito boa também uma maturidade muscular boa porém ainda não no nível Rony Coleman né? como vocês podem ver o Rony Coleman com um pouco mais de volume também um pouco mais de qualidade isso é indiscutível mas é aquilo que eu falei pra vocês pro cara que tem 26 anos de idade não era nem normal ele tá com mais volume mais densidade do que o Rony Coleman a gente percebe que o Alexander Fedorov mesmo ele não tendo o volume no quesito músculo ele ainda se mostra da mesma largura ou até mais largo do que o Coleman né? então a gente vê que era um cara que se tivesse tido um futuro mais tranquilo nas competições eu não vou dizer que ele talvez fosse um Mr. Olympia por conta desse peitoral rompido mas com certeza era um cara que estaria brigando aí entre os tops do Mr. Olympia como vocês podem ver tá aqui esse aqui foi o ano de 2003 eu botei o ano de 2004 primeiro porque eu acho que foi o ano em que ele se apresentou melhor né? como vocês podem ver tá aqui Alexander Fedorov em comparação com o Jay Cutler e Rony Coleman né? então era um cara assim cara que deixava todo mundo de boca aberta por conta da idade né? foi um um dos primeiros bodybuilders que eu comecei a ver que eu li na revista procurei ver fóruns sobre o cara então assim é um cara que marcou bastante o início do da minha ascensão assim que eu comecei a acompanhar o esporte e esse cara aqui que tá do lado dele é um dos caras que é cotado pra ser entre os maiores bodybuilders no quesito volume pra quem não sabe isso aqui é o Art Atwood né? esse cara é gigantesco também e veja como ele do lado do Alexander Fedorov já não mostra tanto volume assim o Alexander precisava de um pouco mais de volume e principalmente aprender a posar né? ele não posava muito bem na maioria das poses mas impressionava como sempre é aquilo que eu falei pra vocês olha o shape que o cara colocou ficou com esse desse jeito aqui até 2014 cara ó e aí 2015 2015 o cara já se apresenta num palco desse jeito então é uma genética incomum né? eu creio que uma genética quase que compatível ou talvez até melhor do que a do Rony Coleman não me apedreje vamos lembrar que o cara mostrou um shape pra brigar quase de igual pra igual com o Rony Coleman aos 26 anos de idade então né? é um cara que aqui ó 2015 no Prag Pro né? a gente vê que a densidade do cara é absurda algumas fotos o shape dele realmente ficava muito feio até porque é um cara que parou de treinar muitos anos mas conseguiu voltar com bastante volume e pra quem ainda vai questionar o volume vê aqui Alexander Fedorov em confronto com o Big Ramy né? que hoje é tido como o maior bodybuilder né? a gente vê que brigando de igual pra igual com o Big Ramy o cara realmente gigantesco né? provavelmente aqui essa diferença de que a perna do Alex parece ser mais grossa do que a do Big Ramy é por conta do do modo como o Alex posa o ângulo da câmera também mas a gente vê que a linha de cintura pelo menos lateralmente a do Alexander Fedorov era melhor do que a do Big Ramy o que eu sempre achei impressionante do Alex é a coxa dele de lado e o tríceps de lado também né? muito gigantesco saca o tamanho da panturrilha do cara né? faz a panturrilha do Big Ramy parecer inexistente e ainda do Brandon Curry também né? como vocês podem ver saca a densidade do cara né? um confronto com o Big Ramy que na época aí tava chegando próximo aí se eu não me engano foi um ano depois que ele foi top 2 do Mr. Olympia levando em consideração que isso aqui é um cara que tava parado aposentado há muitos anos sinceramente pra mim o Alexander Fedorov foi um dos melhores bodybuilders de toda a história e um dos maiores isso aí é sem dúvida né? eu acredito que essa é a melhor pose do Alexander Fedorov ele não fica muito legal no duplo bicep de frente e em algumas outras poses então é isso aí galera o vídeo de hoje é esse aí eu só queria mostrar pra vocês né? o Alexander Fedorov eu tô começando aí tentar né? fazer uma série meu dia a dia é muito corrido por isso que eu acabo falhando um pouco de postar vídeos e começar a mostrar pra vocês alguns atletas pouco falados né? então o primeiro atleta dessa série de vídeos aí que eu vou fazer é o Alexander Fedorov o cara que realmente bateu de frente aí com o top 1 e top 2 do Mr. Olympia e inclusive deixando alguns deles pequenos né? como o J. Cutler pelo menos em minha opinião o Alexander Fedorov era maior que o J. Cutler né? então é isso aí galera eu vou ficando por aqui se ainda não é inscrito no canal aproveita e se inscreve não esquece de deixar o like e o seu comentário beleza? então é isso aí beleza? falou e fui! 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 Fui!